E aí pessoal, vamos voltar aqui para mais uma parte do módulo de saúde, agora nós vamos falar sobre as doenças causadas por bactérias. E aí pessoal, já vimos que lá nas doenças causadas por vírus é uma grande quantidade de doenças, a gente realmente precisa saber ali como que é transmitir as principais medidas profiláticas, porque é isso que o Enem vai cobrar. Então é importante a gente entender e não só decorar, porque na hora da prova o Enem exige também uma interpretação e a gente vai ver isso lá nas questões como cai no Enem. Bom, então como mesma forma fizemos lá com os vírus, faremos aqui com as principais doenças causadas por bactérias. Só que dessa vez nós vamos falar sobre a gente transmissor, porque as doenças aí, as bactérias têm já os nomes, os gêneros, as espécies já estabelecidas. Então é importante que a gente saiba, porque pode ser que isso caia. Não é muito a cara do Enem cair, porque o Enem não curte muito essa parte de decoreba, mas precisamos saber porque isso pode ser cobrado, está lá nas competências e habilidades. Bom, vamos começar então. Primeira doença causada por bactéria, nós temos a leptospirose. Qual seria o agente transmissor, o agente etiológico? São as bactérias do gênero leptospira. Como é então o modo de transmissão da leptospirose? Por meio de água contaminada com urina de ratos e aí eu coloquei alimentos também, porque a gente fala tanto que é só em água contaminada com urina que a gente acaba esquecendo dos alimentos, mas é também super perigoso a gente manter alimentos ali, por exemplo, em mercados que estejam ali no chão e ratos estejam passando, eles podem urinar ali e vai ter a leptospira da mesma forma e se a gente ingerir esse alimento contaminado, a gente pode sim contrair a doença. Quais seriam então as medidas profiláticas principais para a leptospirose? Prevenção de enchentes, isso é bem complicado porque não é muito, não está muito acessível para nós, mas o ideal seria que realmente não houvesse, porque nas as enchentes é muito comum, assim que acontecem as enchentes, ter vários casos de leptospirose seguida, porque a água vai passando ali e tem urina de rato em tudo que é lugar nas ruas. Então realmente é um meio aí muito propício de infecção por leptospirose, da leptospirose. E aí outra coisa é o tratamento do lixo, porque aí claro você vai diminuir a quantidade ali de roedores, de ratos naquele local e óbvio cuidados com os alimentos. Sempre que eu falo aqui de cuidados com alimentos é justamente a lavagem daqueles alimentos, cozimento e tudo mais. Bom, próxima doença que nós vamos falar de bactéria é a cólera. A cólera era transmitida por meio da bactéria Vibrio cholerae. E aí como que é esse modo de transmissão dessa doença que causa uma diarreia muito grave? Por meio de ingestão de água ou alimentos contaminados com essa bactéria. Então pessoal, se por meio de ingestão de água e alimentos, a medida profilática vai ser simples, saneamento básico, tratamento de água e aqueles cuidados com higiene com os alimentos. Então sempre vai ser assim, sempre que o modo de transmissão envolver água e alimentos, a gente precisa tratar a prevenção dessa forma, com saneamento básico, com tratamento de água e com a higiene adequada dos alimentos. Beleza pessoal? Bom, agora vamos para uma doença bem interessante aqui que é o botulismo. O botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulino. E aí galera, como que é transmitida? Esse aqui é um caso bem particular. Ela é transmitida por meio de alimentos enlatados e conservas contaminadas. Como assim? Essa bactéria, ela é totalmente anaeróbia. Nós vamos conhecer isso lá no nosso módulo de metabolismo energético. O que acontece é o seguinte, essa bactéria, se esse alimento tiver ele contaminado, quando esse alimento for enlatado, essa conserva ele for totalmente fechada, vai ficar um ambiente totalmente anaeróbico, sem oxigênio ali, está tudo fechadinho. E é um ambiente perfeito para a proliferação dessa bactéria. E o que que isso vai causar? Com esse metabolismo anaeróbico, essa fermentação que a bactéria vai fazendo, ela vai produzindo CO2, exatamente, vai produzindo gás carbônico. Isso vai fazer com que as latas, com que aquelas latas que elas estão ali ocupando, aquele alimento, elas vão ficar estufadas. Então, galera, a medida profilática básica é essa. Não consumir alimentos quando a lata estiver estufada. Porque a probabilidade ali de estar cheia de bactéria, clostridium, botulino é enorme. Beleza, pessoal? Essa então é uma particularidade aí das doenças causadas por bactérias. Vamos continuar aí. Agora nós temos um caso bem particular aqui, que são essas três doenças. Difteria, tétano e coqueluche. Coloquei juntas, por quê? Porque para todas elas existe uma vacina única, que é a vacina DTP, justamente difteria, tétano e coqueluche, que vai ser aí aplicada para justamente prevenir essas três doenças de uma vez só. Qual é, então, o agente transmissor de cada um? Pessoal, mais importante a gente saber esses dois, tá? A difteria nunca foi cobrada aí, o agente transmissor, até porque o nome é bem difícil. É Corinebacterium difteria. E é transmitido por meio de gotículas de saliva no ar. E o meio de prevenção é justamente evitar contato com os doentes, porque ela já é transmissível e a vacinação. Tétano, pessoal, é transmitido por meio da bactéria Clostridium tetane e ela tá lá, pessoal. Essa bactéria, ela se desenvolve muito em solo, em ambientes com estrume, com esterco ali. Então, pessoal, é realmente, justamente quando a gente fala assim, ah, caramba, se cortou, furou o dedo com um prego, a probabilidade de ter ali uma bactéria ali do tétano é bem grande. Então, é justamente isso. O modo de transmissão principal é por meio de ferimentos com objetos contaminados, principalmente se eles estiverem ali no chão, no solo. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar os ferimentos em locais com terra. A gente realmente se proteger, se a gente ficar andando descalço ali, a probabilidade de se cortar, encontrar ali e ter um contato com a bactéria é bem maior. E também tem a vacina para ela. A coqueluxa já é causada pela bortedela pertussis e também é transmitida por meio de gotículas de saliva no ar. Então, o meio de prevenir, além da vacina, é evitar contato com os doentes. Outras doenças aí causadas por bactérias, nós temos a ranceníase e a tuberculose pulmonar. Pessoal, é o seguinte, a ranceníase e a tuberculose pulmonar são causadas por bactérias do mesmo gênero, mycobacterium. A ranceníase é pela mycobacterium leprae e a tuberculose pela mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. E aí, pessoal, a gente tem doenças totalmente diferentes. A ranceníase também é conhecida como lepra e a tuberculose pulmonar, a gente já sabe ali que ela é aquela doença respiratória bem grave. Então, a ranceníase é transmitida por meio de secreções respiratórias liberadas na fala ou na tosse e já a tuberculose, tuberculose pulmonar, gotículas de saliva que estão ali no ar. E aí, pessoal, existe uma vacina que é específica para a tuberculose pulmonar, que é BCG, aquela que causa marquinha no nosso braço. Mas ela também acaba tendo ação contra a ranceníase justamente por se tratarem do mesmo gênero de bactéria. Então, por isso eu coloquei aqui a vacina BCG usada aí para os dois casos. E é claro, o modo de prevenir é justamente tratar os doentes, porque eu vou ter menos disseminação dessa doença. Beleza, pessoal? Vamos continuar então com mais algumas doenças aqui causadas por bactérias. Nós temos aqui a pneumonia, pessoal. Então, o que eu posso dizer aqui? Uma coisa que a gente sempre comete, é bem de uso comum a gente falar que a gripe, na verdade, que a pneumonia é uma gripe mal curada. Não é. Porque nós vimos que gripe é causada por vírus e pneumonia é causada por bactérias, streptococcus, pneumonia. Então, não tem nada a ver gripe é gripe, pneumonia é pneumonia. Beleza, pessoal? Como que ela é transmitida? Por meio da inonação no ar. Então, o que temos que fazer? Não a vacina para pneumonia. A gente tem que evitar realmente contato com os doentes. É o único meio de profilaxia aí. Meningite, meningite meningocócica, pessoal, causada pela bactéria Nessera meningitis. E ela também é transmitida por meio de gotículas de secreção no ar. Para ela, já existe vacinação e também, é claro, temos que evitar contato com os doentes. Geralmente, esses pacientes no hospital precisam ficar isolados, porque a bactéria ali, ela é bem infecciosa. E aí, nós temos também a sífilis, que é causada pela bactéria treponema pálido. E ela já é transmitida por meio de contato sexual ou congênito, exato. Pode passar da mãe para o bebê. E aí, o bebê nasce com a sífilis congênita. Não tem jeito, não tem como tratar ali se a mãe já tem sífilis. Somente tratando aqueles bebês ao nascer. E usando, claro, usos preservativos para a gente impedir aí esse contato sexual com a bactéria. E aí, temos para finalizar aqui, as doenças causadas por bactérias, a febre maculosa causada pela bactéria riquetia riquetia. Ela é transmitida por meio da picada do carrapato estrela. Então, o modo de prevenir é justamente evitar locais que tenham esses carrapatos e usar carrapaticidas nos animais domésticos. Isso aí é um meio da gente prevenir a febre maculosa. Beleza, pessoal? Isso aí foi uma revisão geral das doenças causadas por bactérias. Nos vemos agora na próxima aula sobre as doenças causadas por protozoários. Até lá!